o salve galera beleza que quem fala com vocês é o anderson santos e pessoal tô com outra dica para vocês para estar deixando o seu pc mais rápido tá principalmente você tá no windows 10 você tá sentindo a lentidez aí no seu computador então eu tô com uma dica pra você aqui acelera e otimize seu pc com o ccclean o ccclean foi baixado mais de 2 bilhões de vezes tá pessoal eu uso esse programa aqui pessoal desde 2012 pessoal esse programa aqui é excelente tá muito bom mesmo é bem simples tá antes de tudo quero que você já se inscreve no canal que eu vou estar trazendo bastante dica pra vocês que vai estar ajudando bastante beleza galera então é só você vocês podem estar comprando o ccclean pro ou você clica aqui pra baixar a versão grátis tá clica nele aqui tá você vai ser redirecionado por outra página então aqui ó as diferenças entre profissional e profissional plus tá você pode estar comprando aí as versões pros ou você pode estar comprando a versão grátis tá que é eficaz também tá pessoal ajuda bastante você vai clicar aqui ó em download clicar nele tá vocês vão ser redirecionado para outra página para outra página e você clicar em download now depois você ter clicado em download now vai baixar o programa e o programa vem assim pessoal desta forma aqui como vocês podem observar é só vocês dar um tempo por clicar nele vocês dão sim em conta de controle de usuário vai carregar aqui direitinho como vocês podem observar tá certo pessoal não tem nenhum tipo de mistério pessoal vocês vão estar clicando em install tá e já vai estar instalando aqui o programa como você pode observar não tem nenhum erro não pessoal olha já instalou tá um cara instalou por cê não espera que não dê nenhum tipo de problema clica aqui em run ccclean aqui já vai estar abrindo ccclean aqui tá no meu caso não deu nenhum tipo de problema tá é você pode estar analisando também alguns erros que tem no seu como é que fala pessoal no seu regedite né você clica aqui ó vai estar analisando aqui como você pode observar deixa eu crescer a tela já vai estar iniciando já vai estar iniciando aqui como você pode observar aqui já né pessoal é muito bom pessoal você está aqui nesse programa porque ele vai estar deixando o seu pc o mais rápido possível aquele erro que você quer vai aquele erro que você tem no caso deixa eu tentar explicar para você de uma forma bem mais simples você vai estar resolvendo você clica aqui ó clica no pronto pessoal só esse vem aqui em clean e clique aqui pessoal e analisa tá vai analisar aqui todos os erros até ficar perguntando se eu quero fechar o google chrome boto não tá ele tá aqui ó todas as passas temporárias eu vou clicar aqui em run clean tá clique em continue beleza já fez uma limpeza no meu computador que é bem simples tá pessoal bem simples mesmo tá de estar utilizando esse aplicativo lembrando lembrando que você tem umas opções aqui que você pode estar desmarcando ou marcando tá por exemplo você quer é você tem que tomar cuidado por exemplo se você for se você que utiliza o google chrome por exemplo vou fazer um teste vou fazer um exemplo nesse internet explora você tem que desativar os históricos pessoal porque senão se você os históricos que você tem salvo no seu chrome aí seu navegador já vai tá ó vou tá não é vai tá apagando tá então tome cuidado aí tá certo então tá aqui a versão do clínico você pode observar 64 bits tá é muita gente muita pessoa perguntar mas não tem pra versão x32 bits tem sim pessoal automaticamente na que você faz o download ele já automaticamente não no caso de ser clean ele é pra duas versões ao mesmo tempo tá 32 e 64 bits tá é então esse foi o vídeo pessoal deixa o seu gostei se inscreve no canal e compartilha o vídeo com todos os seus amigos que você já vai tá ajudando bastante no meu trabalho aqui no youtube tá certo um grande abraço valeu